Olá pessoal, estamos nas ruas para falar com algumas pessoas sobre um assunto muito importante, o salário mínimo. Vamos lá? Edivânio, quanto é o salário mínimo no Brasil? 180. 180. 180 reais. Agora Ruth, você sabe que tem uma lei que diz que o salário mínimo deve ser suficiente para sustentar uma família? Uma lei que diz? Não tem nem ideia. É lei? Ela existe há mais de 60 anos. Agora, só entre nós Ruth. Você acha que dá para sustentar uma família com salário mínimo? Não. Mas de maneira alguma? Com certeza não. De jeito nenhum. Falou Eliel diretamente aqui do Teatro Municipal para vocês, meus amigos. Você sabe que varia o salário mínimo? Ele varia de estado para estado? Não, não sabia não. Não, não sabia. É, eu não fiquei ainda sabendo não. Para mim era nacional. Pois varia, é. Muita gente não sabe. Então eu vou começar a explicar agora. Vamos lá, prestem atenção. Muita gente não sabe, mas cada governador pode decidir o piso salarial do seu estado. Enquanto o salário mínimo determinado pelo governo federal é de 180 reais, no Rio de Janeiro nenhum trabalhador ganha menos do que 240 reais. E tem mais? Nenhum funcionário do estado, inclusive aposentados e pensionistas, ganha menos do que 400 reais. E isto é o resultado de um trabalho sério e competente. No Rio, o governador Garotinho conseguiu aumentar o piso salarial e aumentar o emprego também. O Rio de Janeiro tem hoje uma das menores taxas de desemprego do país. Um trabalho como esse merece ou não merece o nosso apoio? E não é só a gente que apoia, não. Olha só. O governador Garotinho faz uma administração voltada para o ser humano. Ele se preocupa com as pessoas. Por isso, merece o apoio do PRP. O governo Garotinho faz uma administração voltada para o ser humano.